E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre um dueto que é arretado. Vamos falar aqui de Chico Museu e Chaguinha Pescador. Pessoal, mas eu tenho que apontar para você que está na função de orar pela vida do patonho, né? Para que as coisas possam tomar um novo sentido. Vocês viram aí que patonho, ele tentou ser resistente, mas no fim, ele acabou cedendo e sentando na cadeira. E eu acredito que ele deve sentir bem, confortável ali naquele lugar. E não sei se vocês perceberam que ele se emocionou, deixando algumas lágrimas escorrer ali dos seus olhos. E Chaguinha percebeu. Mas eu também não sei se vocês perceberam que quando ele colocou as mãos sobre ali a almofada, como as mãos dele ficavam trêmulas. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que aquele dito popular que eles falam, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, observe bem. Eu acredito que chega um momento em que Chico Museu e Chaguinha, pescador, deve sentir vontade de deixar tudo para lá. Mas, como eu já disse, tem que assistir aquele vídeo do Desafiando os Gigantes. Mais um pouquinho. Aguarda mais um pouquinho, porque o patonho diz, acontece não, mas você vai perceber que vai acontecer. Prova disso é a lágrima. Porque realmente é algo muito forte. Emoção, como diz o Chico Museu. Se você está emocionado, imagina nós. Porque qualquer coisa que ele faça, que movimenta ali a estrutura do povo, é muito emocionante. Porque de pouco a pouco vocês percebem. Ele não abriu a porta da casa e já abre. Ele não vinha encontrar com o pessoal, já sai de lá. Quando o carro está chegando, ele já está na porta. E vem cá fora encontrar. Já está vindo atrás da merenda. Já coloca, Chico Museu coloca ali as comidas lá na mesa. E de repente ali ele já acompanha, já vai até lá. Vai chegar naquele ponto que as coisas vão acontecer. Da forma que você mesmo espera. É assim mesmo. Porque não existe, pessoal, oração que não faça efeito. Pode demorar um pouquinho, mas ali, presente a ele, são dois contra um. Mas sem contar com você que está do lado de fora, nós que estamos do lado de fora, nos bastidores, que a gente ora. Deus, dá uma bênção lá para aquela coisa resolver. Porque as coisas têm que acontecer, como você viu hoje. Com muita dificuldade, ele sentou na cadeira. E dá para perceber ali, quando ele sentou, você vê ali, parece que ele tem incontinência urinária. Parece que a calça dele, a bermuda dele, está escura ali entre as pernas. Pode ser incontinência urinária. A urina vai soltando aos poucos. Então, são os N fatores. Mas o mais importante é que a gente vai continuar pedindo a Deus que abençoe ali, né? O canal do Chico Museu, o Chaguinha Pescador. Que abençoe todos aqueles que estão batalhando em prol de ver o patonho, né? Bem. Porque todo mundo que está aqui acompanhando é porque quer ver bem o patonho. Ninguém quer ver o patonho mal. Todo mundo está torcendo para ver o patonho na casa nova. Sentado lá na mesa, na cadeira. Bem como vai. Acontece não. Então, o povo quer mais. O povo quer um patonho diferente. De forma que se você tem intimidade com Deus, busque a Deus para que aquele espírito opressor que está ali travando, que venha sumir, que venha sair, que venha desgrudar dali. Porque é muita gente que está orando do outro lado. É muita gente que está pedindo a Deus ali a bênção para a vida do patonho. Mas eu tenho certeza que a vitória já vem. Está chegando aos poucos. Graças a Deus, a gente está vendo o resultado. Vamos pedir a Deus para que os meninos aí, eles possam ter paciência redobrada para ver o nome do Senhor ser glorificado. É o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até. Fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus.